E aí novinha, posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Kieron, toma aqui meu telefone Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora Só mais uma pergunta, tu já tomou no boga? Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora Vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Vou catucar seu boga Vem catucar meu boga Ele catucou meu boga Caralho catucar seu boga Caralho catucou meu boga